Bom dia, alguma dica para corrigir flacidez de pele abdominal depois de perder 14 quilos? Sabe, Graciela, eu estava trabalhando ontem no consultório, atendi um cirurgião plástico, doutor Ademir Roberto, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? De procedimentos que melhoram a qualidade de pele, porque pele é muito difícil. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar de forma clínica para melhorar a tua pele, é melhorar o que é o teu aporte proteico, isso daí indiscutivelmente. Uma coisa que me surpreendeu é que nos últimos anos tem saído cada vez mais estudos falando sobre o colágeno, os biopeptídeos de colágeno, que a gente antes achava que não fazia diferença nenhuma, e o pessoal faz diferença, só que você tem que achar uma boa marca para isso, né? Porque uma coisa é o colágeno, outra coisa que é a gelatina, outra coisa é o colágeno hidrolisado, outra coisa é o biopeptídeo de colágeno, então são coisas diferentes. E achando uma marca boa, isso com certeza deve fazer diferença aí na sua pele. É que a gente precisa ver também o quanto você sentiu essa flacidez, né, Gra? Porque, evidentemente, tudo tem um limite para esticar e voltar. Eu acredito que se você fizer um exercício legal, se as coisas andarem assim, funciona. Mas o que eu estava falando com o doutor Ademir? Existem procedimentos que você faz para melhorar isso daí. Como é que é o nome de um que ele faz nas pacientes dele durante a cirurgia? É como se fosse um plasma. Na verdade é um plasma, né? Um plasma de hélio que você faz na pele e a pele, ela retrai. Mas tem alguns outros. Tem ultrassom microfocado. Cara, ultrassom é bem legal para gordura localizada, né? Porque ele tem uma ponteira que é de profundidade. Então, quando você tem a pessoa que ela já emagreceu, mas ela tem gordura localizada em determinadas regiões, e que vai judiar demais, se você quiser fazer, né, ficar forçando. Então, para essas situações, Grazella, a gente usa esse tipo de recurso, né? Porque, primeiro, é o que funciona. Segundo, para você atingir ali, é complicado. Mas não se esqueça de subir o conteúdo proteico e melhorar o que é o aporte de colágeno mesmo, né? Então, essas são as dicas.